Olá galerinha, eu me chamo Juliana e hoje eu tô aqui pra falar com vocês referente a esse bot, o robô que se chama Bot Smoke e quero estar te contando a verdade sobre esse produto, quero te contar o que eu descobri, o que eu vivenciei se vale a pena você comprar, se vale a pena você gastar o seu rico dinheirinho comprando esse produto, tá? Porque hoje em dia, né gente, o dinheirinho tá tão difícil de ganhar, então eu peço que você fique até o final desse vídeo que eu vou estar esclarecendo todas as suas dúvidas, tá? Meus amores, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o site oficial do Bot Smoke pra vocês depois que eu terminar esse vídeo, vocês irem lá e conferirem tudo que eu tô falando aqui, tá? Pois bem, o meu irmão atua aí no mercado financeiro, até um ano atrás ele não queria gastar dinheiro com cursos nem robôs Resultado, tomava na cabeça, perdia dinheiro, quebrava a banca toda hora, botava dinheiro, ganhava e depois perdia Foi aí que ele começou a investir em cursos e robôs e o jogo virou pra ele, tá? Hoje em dia, ele compra tudo que tá sendo lançado no Brasil e o que deu certo pra ele, pra nós Eu venho aqui no canal e comento com vocês, pois bem Estamos testando o Bot Smoke e cara, muito bom Vou te contar como foi e o que eu achei desse robô O que eu mais gostei é que ele atua no mercado Forex e não em opções binárias E vou te dizer, valeu muito a pena Esse robô é pra toda e qualquer pessoa que busca uma nova fonte de renda E quer que essa fonte de renda seja do mercado financeiro, tá? Ele é bem prático, você instala e começa a operar, é muito prático Não precisa ter conhecimento na área Mais uma coisinha Gente, meu irmão queria deixar o dinheiro na poupança Antes dele se envolver com o mercado financeiro, né? Gente, a poupança não tá dando nada Então ele tinha um dinheirinho E se deixar na poupança, as coisas vão subindo, vão desvalorizando Foi isso que ele começou a buscar o mercado financeiro Pra efetivamente ter lucros Porque ele quer comprar um apartamento, ele quer trocar de carro Então se deixar na poupança, a coisa anda pra trás, não pra frente Gente, eu tô falando isso pra vocês, tá? Porque dá pra lucrar com consistência, diariamente Mesmo que você não tenha conhecimento na área Pois o robô, ele faz as operações pra você Esse robô, ele vai fazer tudo 100% no automático, tá? De maneira que eu achei muito bom Porque elimina o lado emocional O robô, ele é 100% racional, tá? Ele que vai fazer as entradas e saídas das operações, tá? Ou seja, as opções de compra e venda Agora eu quero te mostrar tudo que tem no treinamento Um curso completo, passo a passo Vem o robô, que é o sistema Robô Bot Smoke Tem suporte via WhatsApp Tem bônus, vários bônus Planilha de gerenciamento Ebook completo com as melhores dicas e estratégias O bônus 3, vem a plataforma e a corretora O bônus 4, aula de aprofundamento O bônus 5, atualizações grátis As atualizações, elas ocorrem às quartas-feiras E são 100% gratuitas, tá? Você não paga a mais por isso Bônus 6, tá? É um setup pra você lucrar mais ainda, tá? É um setup que o próprio Wellington Que é o professor Utiliza pra melhorar a performance dos resultados E o que você vai receber ao se inscrever no Bot Smoke É isso, tá? Eu já falei que as atualizações ocorrem às quartas-feiras E agora, uma coisa muito interessante Tem um e-book que se chama Do Zero ao Trader Onde dá pra aprender tudo sobre o mercado E dá pra ter acesso A planilha de gerenciamento E os setups exclusivos do professor Pessoal, mas cuidado com golpes na internet Acerca desse boot Cuidado com sites falsos Que estão vendendo esse produto Os dinheiros, hoje em dia, não dá pra brincar, né? Tá bem complicado, Brasil